Música Oi meus fãs e fãs, tudo bem meus amores? O vídeo de hoje eu estava muito, muito, muito animada pra trazer Gente, é o seguinte, hoje eu vou ensinar várias dicas e truques pra você que tem o celular Android Pra você que tem iPhone, eu vou fazer no próximo vídeo de dicas e truques, tá bom? Aí eu vou fazer de iPhone Mas pra você que tem o Samsung, o Motorola, eu acho que dá pra você fazer aí, hein? E antes que perguntei também, gente, o meu celular, que eu tenho certeza que vão perguntar, enfim O meu celular é o J7, ele é o J7 sem seu Prime, ele é o J7 normal, tá bom? Bom, e mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é sobre esse cenário Eu tô tentando inovar um pouco, né? Muito cenário, muito cenário igual Sim, sabe, tava poluindo a minha mente, tava poluindo a hora de editar Então eu falei, vou trocar um pouco o cenário Eu estou nesse cenário aqui, que é o quarto da minha avó E, enfim, eu gostei do cenário Logo, logo eu vou trazer vários cenários diferentes Eu tô planejando muita coisa Enfim Ah, e uma coisa que eu queria falar pra vocês também Esse negócio de eu mandar beijo vai acontecer o seguinte O vídeo anterior, se você não viu, clica aqui no izinho pra assistir E volta nesse vídeo pra assistir depois Eu comentei que eu ia mandar beijo pra todo mundo que comentar Então vai lá no vídeo, se você quer beijo Vai lá no vídeo anterior e pede, tá bom? E quando eu for mandar beijo no vídeo Eu vou colocar o título e vou colocar mais beijo, tá bom? Quando eu não tiver mais beijo é que eu não mandei beijo, tá? A não ser que seja uma coisa assim Tipo, ah, eu mandei beijo pra uma pessoa que eu encontrei na rua E eu quis contar logo A não ser que for assim, tá? Mas isso é muito difícil ocorrer Enfim, vamos lá ao nosso vídeo de dicas e troques Bom, gente, a primeira dica é uma coisa que quando eu fiz Eu cheguei lá na escola e minhas amigas tipo Como que você fez isso? Então, eu vou mostrar pra vocês É muito, muito fácil E tem, assim Tem no Grand Prime Do Samsung não tem Se eu não me engano Mas se você tiver o Grand Prime Dá uma olhadinha Mas assim Tem bastante nos celulares da Samsung J3, eu acho que tem J5 tem Então vocês Deem uma fuçadinha aí pra ver se tem no de vocês Que é o tema Você muda completamente seu celular Vou mostrar pra vocês agora Como coloca o tema Pra você colocar o tema é bem fácil É só você pressionar a tela do seu início, né E em temas Vai aparecer alguns temas E o tema que você baixar vai ficar aí Aí você vai em mais temas E vai aparecer a loja de temas Depois você baixa E aplica no seu celular É muito fácil O próximo é descrição na tela de bloqueio Sabe quando você bloqueia a tela E aparece aquelas frases assim E você fica tipo assim Como que a minha amiga conseguiu colocar isso? Pois é Hoje eu vou te ensinar É muito, muito fácil Mas muita gente não sabe Muita gente não tem ideia de como faz isso Então é muito fácil Eu vou ensinar você agora Pra vocês colocarem é bem fácil É só vocês irem em tela de bloqueio Informações Atalho do app E informações do proprietário Aí é só você escrever E salvar E vai ficar aí Na sua tela de bloqueio Linda, maravilhosa O próximo é uma dica Mais uma dica do que um truque no celular Isso você pode fazer com qualquer celular, tá gente? Vocês vão pegar um óculos E vão arrumar E desse jeito que tá mostrando pra vocês Vai ficar com o óculos fechado E vai colocar o celular em cima Assim, você colocar o celular em cima Vai tá tudo ajeitadinho Vai ficar ótimo Vai dar pra você apoiar E assistir seus vídeos Isso é muito bom pra quem assiste série Gosta de assistir série E não tem onde pôr o celular E tem que ficar segurando o celular Então é só você colocar no seu óculos Só você colocar no seu óculos E ó Arrasou, meu amor O próximo é uma dica Muito legal E que muita gente não sabe Pro seu celular carregar Tipo, três vezes mais rápido É só você ativar a economia de energia E colocar o seu celular No modo avião Outro jeito muito fácil De você economizar energia Com o Samsung, tá gente? Eu não sei se Motorola tem isso É colocar no ultra economia de energia Como eu tô mostrando pra vocês agora É só você apertar Vai aparecer essa telinha Descarregando E vai estar no modo ultra economia de energia E pra você poder tirar É só ir no mais E desativar o modo ultra economia de energia É muito, muito, muito fácil E gente, é ótimo Pra você que tá viajando Precisa economizar bateria É ótimo Bom, o próximo é um app de bloqueio Um aplicativo de bloqueio Que você pode bloquear outros aplicativos com ele Pra você que tem esse problema como eu Que o papai ficou olhando Mentira Pra você que não gosta que as pessoas Fiquem olhando o seu celular Fiquem fuçando Fiquem entrando na sua galeria Você pode colocar senha com esse aplicativo O nome do aplicativo Isso não é uma propaganda, tá gente? É só uma dica mesmo É applock Vai estar na descrição do vídeo Pra vocês baixarem E ele é muito, muito fácil É só você ver como eu estou mostrando agora Muito sim Música O próximo é uma coisa Eu vi no vídeo de uma menina Vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo Eu falei caraca, eu tenho que contar isso pro mundo Gente, é muito fácil Gente, é muito fácil Sabe quando você coloca o seu celular pra despertar Assim, aí você tá com sono Não consegue apertar o botão e desligar Então, é muito simples Você vai ativar Pra quando você deixar o seu celular assim De cabeça pra baixo O despertador parar de tocar Não é mara? Então, é muito fácil fazer isso Vamos lá Pra fazer isso é muito fácil, gente Vocês vão em configurações Recursos avançados Silenciar facilmente E aí vocês vão ativar Eu vou estar mostrando pra vocês Que legal E é basicamente isso, gente No vídeo de hoje Viu essas dicas? Tenho certeza que vão facilitar Muitíssima a vida de vocês É muito, muito, muito fácil fazer isso Que eu falei E se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like Se você quer mais dicas, truques Qualquer coisa aí que vocês quiserem Deixa aí embaixo Que eu vou anotar Pra estar trazendo vídeos diferentes pra vocês Tá bom, meus amores? Mil e quinhentos beijos pra todo mundo E até o próximo vídeo Ah, e o próximo vídeo Se deixarem bastante like Vai ter de iPhone Tá bom? Beijo!